Fala rapaziada, eu sou Levi Lima. Rafa. Pipo. Aí pra esquecer de novo? Fala rapaziada, eu sou Levi Lima. Rafa. Pipo. 8794. Pois é, e a gente está aqui no encontro de verão pra fazer o acústico by FM pra vocês. Isso aí, vamos fazer essa música linda aqui de Levi, ó. Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos, passe a feito nuvens no céu. Derramar a tinta, colorir papel. É o verde que passa e que leva, raio ao brilho de cor amarela, planta o pé no chão. O amor dando volta na terra, arco-íris de luz, aquarela, vã. Bora estúdio, bora cantar estúdio, bora estúdio. Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão. Uma estrela só não é constelação, não. Sem destino vamos juntos, passe a feito nuvens no céu. Derramar a tinta, colorir papel e o peixinho. E se você fosse o peixinho e eu fosse o pescador, eu jogava a minha rede do amor. Eu jogava a minha rede do amor. Se você fosse o peixinho e eu fosse o pescador, eu jogava a minha rede do amor. Eu jogava a minha rede do amor. Oh, 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 oh. Pararará, oh, oh. Pararará, oh, oh. Pararará, oh, oh. Pararará, oh, 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 oh. Ai, é fiel. Uh!